Bom dia, meus amores! Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, que sejam felizes na paz de Deus. E hoje, iniciando mais um videozinho por aqui, e hoje eu quero trazer mais uma divulgação de inscritos. E se você também quer ser divulgado, você comenta, deixa o like e se inscreve aí no canal, vem interagir comigo, que eu também vou estar divulgando o seu canal. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se sinta em casa e vem participar da minha vida, da minha rotina, dos meus conteúdos e minha motivação aqui no meu lar. E no vídeo de hoje, eu quero estar divulgando o canal de uma amiga minha, muito parceira, que já faz tempo também, desde o início do meu canal, ela vem participando aí comigo. Ela é uma pessoa muito abençoada, adora ajudar as pessoas, está sempre aí passando no cantinho de todo mundo, que vai lá e interage com ela. Ela é uma pessoa de um ótimo coração, uma pessoa de Deus, olha, uma pessoa incrível, uma pessoa incrível mesmo, que eu pude contar agora, quando eu estava tentando monetizar meu canal. Ela foi uma das pessoas que também ajudou muito com as minhas horas, ela foi parceira mesmo de verdade. Então, ela merece muito ser divulgada. Ela é uma pessoa que traz conteúdos como mensagens bíblicas, orações, mensagens de motivação, mensagem devocional. E ela também traz uma receita, conta um pouquinho da vida dela, do aprendizado. E ela vem aí tentando motivar as pessoas com o conteúdo dela. Então, ela tem já os mil inscritos, né? Só que ela está aí lutando pelas horas dela. Claro que ela é uma pessoa que ela não se importa se ela vai monetizar ou não. Claro que todo mundo quer, todo mundo sonha, mas ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em levar aquela palavra amiga para você que está aí do outro lado. Mas, quem não gosta, né? De receber o dinheirinho aí, né? Por mais que não seja muito mais, né? Quem não gosta? Quem não sonha em ser monetizado, né? Então, ela está precisando de horas para poder monetizar o canal dela. Aqui do lado, né? A fotinha do canal dela. E se você quiser estar passando lá, eu tenho certeza que ela vai estar retribuindo o carinho com você. Ela é uma pessoa muito querida mesmo. Então, eu vou deixar aqui na fotinha, né? O canal dela. E também vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal. Se você quiser estar passando lá, você diz que veio por mim. Se inscreve lá e com certeza ela vai estar interagindo com você. Eu vou... O canal dela é o canal Lá Vem a Brisa Falando de Jesus. Uma pessoa muito, mas muito querida mesmo. Com todo mundo, sabe? Ela é uma pessoa muito abençoada. Então, se você passar lá, você diz que veio por mim. Se inscreve e com certeza ela vai estar interagindo com você. Então, se você também quer ser divulgado, você se inscreve no canal, né? Interage aí comigo. E deixa aquele like. A gente vai interagindo. E eu vou estar divulgando aí o seu canal. Como eu estou fazendo com o canal da Brisa, né? Lá Vem a Brisa Falando de Jesus. Que é uma pessoa parceira. A gente vê quando as pessoas são parceiro. Quando as pessoas estão ali toda a vida interagindo com a gente. A gente posta um conteúdo, a pessoa vai lá, comenta. A pessoa vai lá, interage com a gente, conversa, sabe? Então, a gente acaba fazendo amizades e sendo parceiro. E aquela coisa, né? A gente ajuda o outro, o outro ajuda a gente. E a gente está aí toda a vida juntos para poder subir. Poder se erguer, poder alavancar o nosso canal. Então, eu espero aí muito ter ajudado, né? E se você quer, você deixa aí no comentário, né? Se você quer a sua divulgação. Eu já te peço para deixar aquele like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreva aí. Vem fazer parte da nossa família. Como você sabe, aqui tem vários conteúdos. E você assiste aí o que você mais gostar. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.